Olá, galera. Para responder essa questão, você precisava lembrar que após o Estado Novo, nós temos a formação de alguns partidos, entre eles PTB, PSD e UDN. UDN vai estar do lado mais liberal, enquanto PTB, o trabalhismo, sempre conseguindo aliança com o PSD. A UDN liberal vai ser totalmente contra o movimento trabalhista. Vai ser contra também o nacionalismo. A UDN defendia o capital estrangeiro como forma de desenvolvimento. Essa oposição vai ser extremamente forte, vai ser feita a Vargas, vai ser um dos principais fatores que levam Vargas ao suicídio em 1954. Temos após a saída de Vargas, as eleições de 1956, quando o JK também sofre oposição dessa UDN. Vai haver, inclusive, um golpe preventivo feito pelo ministro da Guerra para tentar garantir a posse de JK. O governo JK vai sofrer grande oposição da UDN e essa oposição ainda continua após a saída de JK no governo de João Goulart. Podemos dizer que a UDN é um dos grandes responsáveis, do ponto de vista civil, pelo golpe de 1964. Vamos ver o que é isso aí. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.